A Universidade Federal de Goiás não para de crescer. E você sabe quem está por trás desse crescimento? O CGF é o órgão administrativo da universidade responsável pelo planejamento, pela produção e manutenção dos espaços físicos das instalações. Nós fazemos todos os projetos da universidade, seja de reforma, seja de construção, gerenciamos todas as construções. Para prestar serviços de qualidade, o CGF dispõe de uma equipe multidisciplinar, sempre preocupada com as condições de trabalho e de estudo na UFG. Os engenheiros e arquitetos fiscalizam e acompanham todas as etapas das obras e participam. com a equipe técnica nossa, no sentido de entregar o produto, a edificação, o ambiente o mais completo possível. Outras funções do centro são fazer a limpeza dos espaços, a manutenção elétrica das edificações e garantir a segurança de todos que frequentam a universidade. O CGF é a UFG proporcionando o bem-estar da comunidade acadêmica. www.cidi.bo.org.br.